Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês aqui, é um fato que aconteceu, o cliente reclamou de um vazamento interno, né? A conta de água dele veio alta, e aí a Sabesp veio e disse pro cliente que tinha um vazamento interno, né? Então a nossa empresa veio até a residência, começou a fazer alguns testes, não constatou nenhum vazamento de encanamento subterrâneo, nem encanamento na parede, então nós fomos pras válvulas de descarga, né? Como a construção aqui é um pouco mais moderna, não tem aquela válvula de descarga na parede, e nós encontramos duas caixas acopladas, né? Uma dessas caixas, é essa aqui da marca Celite, que tem o dispositivo, né? Meia descarga e descarga inteira. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, quando nós tiramos a tampa, né? Nós verificamos que o que? Vou mostrar pra vocês. Aqui é o sistema da boia, que alimenta a caixa acoplada com a água. Aqui é o sistema do... é o apoiador dos dois botões, né? O vermelho é meia descarga, e o branco é descarga inteira. Mas o mais curioso, nós descobrimos o vazamento, uma coisa muito, mas muito simples. Dá uma olhada aqui, pessoal. Tá vendo essa parte aqui, ó, vermelha? Isso aqui é um tubo de ladrão. Esse tubo de ladrão, ele é instalado pra quê? Caso aconteça alguma coisa com a boia, pra água não transbordar na caixa, a água corre aqui pelo ladrão e vai embora. A questão é a seguinte aqui, ó, você pode observar, a água, ela tá vindo aqui e descendo pra dentro do ladrão. Tá no limite, ó. E como o cliente não percebeu isso? O vaso sanitário desse cliente é um vaso sanitário um pouco diferente do que a gente via antigamente. É um vaso sanitário que ele tem um furo, ó. Esse furo aqui, ele é responsável pra dar um impacto nos dejetos, né? Então, ele serve também, esse furo, como um ladrão. Então, se fosse um vaso antigo, um vaso sanitário antigo, quando a água entrasse naquele ladrão vermelho que eu mostrei pra vocês, a água ia escorrer pelas laterais do vaso. Como esse vaso é um pouco mais moderno, a água que entra pelo ladrão, ela não sai pelas laterais, ela sai por aquele furo ali. Então, pra uma pessoa leiga em casa, ela olha o vaso e fala que não tem vazamento nenhum. O que nós tivemos que fazer? Eu sequei toda essa água, que tá aqui no fundo, nós secamos, não deu cinco minutos, tava cheio de água de novo escorrendo pelo ladrão. Foi aí que nós retiramos a tampa e verificamos que o problema é a água que corre pelo ladrão e o cliente não percebeu. Isso gerou um custo, pra vocês terem uma ideia, ela pagava mais ou menos R$60,00 por mês, acho que é até uma taxa mínima, e chegou pra ela R$350,00. Isso num mês, viu? Agora, o mais engraçado disso tudo, pessoal, é pra consertar um problema desse. Por que eu falo engraçado? Porque a maioria das vezes você não precisa nem de ferramenta, né? Às vezes você chama um técnico em casa, a primeira coisa que o técnico fala é que tem que trocar a torre de entrada, né? Isso aqui se chama torre de entrada. Isso aqui é a boia, que faz a vedação da água, aí o técnico troca isso daqui. Mas muitas das vezes não precisa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? O nível da água tá na ponta aqui. Eu vou regular essa boia. Eu identifiquei que o problema nessa caixa, você pode ver que são os produtos aqui relativamente novos, então não tem por que dar problema. É só uma regulagem na boia, ó. Ela tem essa haste aqui, ó. A gente retira essa haste, ó. Tá vendo? E já começa a sair água. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai girar essa haste. Pra quê? Pra que essa boia desça um pouco mais. Essa boia descendo um pouco mais, o que vai acontecer? Ela vai subir e vai travar essa água em um nível que a água não entre mais pelo ladrão. Vou encaixar aqui. Encaixei. Agora eu vou dar a descarga aqui. Ó, dei meia descarga. Você pode ver que só foi meia caixa, né? Então, eu desci mais, ó. Rosqueando aqui, ó. Anti-horário, a boia desce mais. Se girar no sentido anti-horário, a boia desce mais. Isso aqui nada mais é com parafuso de plástico conectado na boia. Então, você descendo mais essa boia, ela vai prender a água mais rápido. Fazendo com que o nível da água, dá uma olhada, pessoal. Tem até um indicador aqui, ó. Aqui tem um indicador, ó. Que indica o nível da água. Do nível da água até a boca do ladrão, dá mais ou menos dois centímetros. Que é a posição correta de ficar. Tá vendo, pessoal, ó. Agora a água não tá vindo mais até aqui, ó. A boca. E uma coisa relativamente simples, né? Foi só a regulagem dessa boia aqui. Existe uma caixa acoplada um pouco menos sofisticada, que não é esse sistema de dois botões, meia descarga, descarga inteira, que a regulagem é em um parafuso. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês a regulagem desse outro modelo de boia. Esse aqui é um modelo um pouco mais avançado, né? Mas simples também de fazer o conserto, viu, pessoal? Você pode ver que foi só regular a boia. A boia, ela desceu mais. Como ela desce mais, ela fecha mais rápido. Então, o nível da água ficou mais baixo. A água não entra mais pelo ladrão. e só alegria. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Gostou? Dá um joinha. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Valeu! E aí